Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80 e de Xbox One R$ 90. Links na descrição. Bom galera, nova missão, novo vídeo. Metal Gear novamente aqui no ar com vocês. E bom, temos aí então a missão de recuperar um dos nossos agentes de inteligência que estava investigando a doença, a epidemia que tem assolado aí nossa base. E ele foi capturado, temos que recuperá-lo então galera. E claro que eu trouxe aqui o Didi, o Didi, pra ajudar. Olha lá, puta que pariu véi. 77, vixi maria. Mano, tá tudo indo pro saco véi, tudo que eu trabalhei no jogo até agora. Bom, vamos lá galera, preciso dar um fim nessa epidemia aí o mais rápido possível mano. Senão o barato vai ficar louco hein. Sai daí bagulho processado. Tá, parece que nem um cara bom assim, vamos dizer né. Bom, o problema então cara, é que essa epidemia tá acabando com a minha base velho, que lixo. E isso faz com que certos recursos que a gente tem, por exemplo, que liberou... Calma, 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 calma. Os recursos que conseguimos liberando com certo nível, eles somem né velho. Amém. Eu acho que o Didi vai achar daqui a pouco. Balastrão Aham cirurgião esse eu vou levar se bem que eu tô precisando levar tudo que eu ver pela frente né porque tá morrendo tudo é o barato tá ficando tenso né se eu puder levar a galera toda vou levar então nem vou marcar ninguém aqui não vamos lá digi acha aí o nosso alvo aí mano assim que ele encontrar vou basear meu plano nisso é só ineme só ineme é nessa região né deve tá dentro da cristosa ali que as barracas verdes ou lá dentro do bagulho né beleza tá então vamos lá galera temos a localização valeu de você é foda garoto que é foda vem cá te fazer um carinho fazer um carinho e cachorro foda eu podia pedir para ele latir também né mas e o mundo e como e o e aí caralho velho chegou outro bagulho aqui e já era já era vou matar o prisioneiro é que merda apareceu um carro ali não sei que que apareceu ali que não tava esperando droga tá sabemos já onde tá o prisioneiro o prisioneiro de nem precisa marcar mas já encontrou lá é ele lá tá bom vou botar todo mundo para dormir então cara se alguém achar ele vão pipocar caralho não tô acertando a cabeça dele velho ai dorme 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 o cara vai conseguir fugir mesmo sozinho tá caralho caramba pera aí tio caramba mano os veículos do metal gear são lerdas demais tá aqui na minha frente mano nossa você se jogou seu loco minha nossa senhora você é meio loco né velho que bonitinho didi sentado ali velho ai meu deus é muito fofo por que que ele pulou do caminhão para explodir lá tá caralho ai colocar uma árvore bem na minha frente aqui puta que pariu e agora mano alex Ele está respirando. Mas ele não está em forma para afundir a extracção. Você pode lhe levar? Apoie-o, Crap. 2, em um minuto. Um minuto. Ok, se não pousou mais longe, cara, eu poderia ir. Vamos lá, que o helicóptero não vai aguentar muito tempo, não. Ex-flutratador, Alisson. Alisson, você está fora da zona. Não há forças inimigos em Persever. Apenas fechada. Apenas fechada. Apenas fechada. Tem que resolver logo essa epidemia aí, cara. É hora de descobrir o que o diabo está atrás dessa epidemia. A matemática foi atualizada. A extracção chegou na base da Motaim. A missão completa. O Boss. Ae, S de 5 Supremo da Supremidade. Bom, vamos ver, né, agora se ele consegue resolver isso aqui, eu vou ter que, né, ainda ir atrás de mais coisa. Merda, eu quero mandar a venição de expedição, cara, que saco, diplomata. Bom, galera, tem um esquema aqui pra gente fazer, cadê? Pode deixar, mas como ficou bem curtinho, galera, vamos fazer aqui uma missão que tá em amarelo. Lute contra ele mais uma vez na base mãe, aqui na Mother Base, ensine uma lição a ele. Ah, que pirralho lá, né, o filho do Carlos do Hira perdido. Vamos lá, então, falar com ele, galera. No próximo vídeo, vamos atrás desse code aí, mano. Pô, quero resolver logo isso, cara. Não se resolve, tá ligado? Boss, sobre Eli. Não importa quantas vezes nós falamos com ele, ele simplesmente não vai ouvir. Ele vê tudo em termos de vitória ou de defesa e ainda não acertam que você ganhou ele. Como assim, cara? Tem mais o que fazer, né? Mas... Vamos dar um trato nesse pirralho aí, galera. Mostrar pra ele quem que manda aqui, que Big Boss não é à toa, né? Pô, mano, você quer um pai, mano? Vou arrumar um daqueles bonecos de plástico lá e deixar pra ele. Porra, cadê o Kazuhira pra dar um jeito no filho dele? Tá, vamos lá, então. Cadê o pirralho? Ah, ele ali, ó. Outra porra, velho. Como é que tá cheio das artimanhas? Cadê o pirralho, desgraçado? Esse vai dar trabalho, hein? Caralho, cadê ele? Pô, essas bombas de flecha são chatas, hein? Puta que pariu, mano. Moleque! Puta aqui! Moleque tá... Nossa, é o G, cara. Puta, pacuí chato, velho. Tchau, calculus. Tchau, cara. Tchau, cara. Ah, esse desgraçado machucou o Di, velho. Ah, agora eu posso carregar a criança, mano. Oh, tadinho, vim aqui, vim aqui. Quer morder aqui, trouxa? Quer morder aqui, mordi? Tá, e agora eu posso tacar molotov, mano, coquetel mokotov aí, a motolove do amor. Deixa eu ver. Vamos ver o que tem de novo. Tem coisa demais, galera, mas não é dinheiro aqui, tá os, tá os. E aí eu faria tudo, né, mas... Aí, ó, coquetel mokotov, mano. Uhum. Até queria melhorar também aqui a C4, mas, porra, olha o preço, a meta. Tá os... Cadê o balãozinho mágico? Crianças. Bom, esse eu vou pôr, né, galera? 36 minutos. Isso aí vai ser bom, né, pra gente poder refazer as missões que tem que extrair criança e tudo mais. Vamos zipar, beleza? E... Então, vou ficando por aqui. Ainda não posso fazer mais missão de expedição. Tem umas missões aqui, né, porra, mandando quatro expedições, ó, 200 mil. Ah, tô, tipo, ah, tô perdendo mal grana aqui, mano. Ah, tudo bem. Ainda não achei o tanque. Pretendo fazer isso depois, né. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por ter acompanhado mais um vídeo de Metarugia. Só pedir um pirocóptero aqui. Por favor, selecione uma zona de avaliação. A zona de avaliação. Roger.